Na riqueza do amor Viver a minha aventura Aquela história e cultura Espero até o fim Uou, uou, iê, iê Uou, uou, anda cá, vem, vem Uou, uou, iê, iê Olá, querida, a ti eu quero bem Uou, uou, iê, iê Uou, uou, anda cá, vem, vem Uou, uou, iê, iê Olá, querida, a ti eu quero bem Uou, uou, iê, iê Uou, uou, anda cá, vem, vem Uou, uou, iê, iê Olá, querida, a ti eu quero bem Uou, uou, iê, iê Uou, uou, anda cá, vem, vem Uou, uou, iê, iê Olá, querida, a ti eu quero bem Ser feliz mesmo, se como não é o fim do mundo Nós teremos a mar Neste mar de paixão Abre o coração a quem quiser ficar Juntos pela vida Juntos pela vida, por antes que vá embora Seguir o meu caminho A procura da riqueza Deixando a pobreza e não viver sozinho Uou, uou, iê, iê Uou, uou, anda cá, vem, vem Uou, uou, iê, iê Olá, querida, a ti eu quero bem Uou, uou, iê, iê Uou, uou, anda cá, vem, vem Uou, uou, iê, iê Olá, querida, a ti eu quero bem Uou, uou, iê, iê Uou, uou, anda cá, vem, vem Uou, uou, iê, iê Olá, querida, a ti eu quero bem Amém O São João cada terra é igual Os outros não pensem que não É um santo bem velhinho Dizia o vizinho Eu não sabia não E a maldinha cada terra Fazia a fogueira para todos saltar E dançando corridinho Os namoradinhos iam namorar A mocidade vaidosa Fazes cor de rosa Digo que é verdade Lindo o tempo que eu passei Hoje até nem sei o que quer dizer saudade Eu lembro aqueles tempinhos Cheios de carinho E prontos para amar A bonzinha que eu amava Ela esperava comigo casar A mocinha que eu amava Ela esperava comigo casar Música Lança um foguete De zoar para arrebentar Que lindo arraial A festa continua Todos lá para a rua Vamos lá bailar Ela na roda ficou E para ali eu vou sempre a cantar Aquela linda canção Que o meu coração Que o meu coração Tanto vos faz vibrar A mocidade vaidosa Fazes cor de rosa Digo que é verdade Fim do tempo que eu passei Hoje até nem sei o que quer dizer saudade Eu lembro aqueles tempinhos Cheios de carinho E prontos para amar A mocinha que eu amava A mocinha que eu amava Ela esperava comigo casar A mocinha que eu amava Ela esperava comigo casar A mocinha que eu amava Conheço a tua paixão e sei que tu a vais alcançar Com música no coração e muita força para lutar É isso que mais adoras e o tempo assim vai passando Na vida há sempre o demor e de pouco a pouco a vais alcançando A luta não vai ser fácil mas nós temos de aceitar Assim vamos dar a mão para teu sonho se concretizar Conseguir o que desejas não é fácil de alcançar Avança e segue em frente para teu sonho se realizar Um passo em frente e um passo atrás Mostra a nossa gente do que és capaz Não queires perder a coragem o sol vai nascer nessa paisagem Com alma no coração e com muita força tu podes querer Não me vais dizer que não, que não vais lutar para vencer Não me vais dizer que não, que não vais lutar para vencer Não me vais dizer que não, que não vais lutar para vencer Música Passo em frente e um passo em frente e um passo atrás Mostra a nossa gente do que és capaz Não me vais lutar para vencer 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 Eu não sabia que tinhas um coração A pedra dura que sempre te conheci Olho para ti agora com mais atenção Até se vê que gosto muito mais de ti Se for assim espero bem te amar Eu não te quero deixar sozinha na solidão Dá-me um beijinho meu amor que sabe bem Não queres tu mais ninguém Abre-me o teu coração A natureza que nos causa tanta dor É contra ela que todos vamos lutar Eu não sabia que vivia sem amor E é por isso que contigo vou ficar Se for assim me espero bem te amar Eu não te quero deixar sozinha na solidão Dá-me um beijinho meu amor que sabe bem Não queres tu mais ninguém Abre-me o teu coração Abre-me o teu coração Se for assim me espero bem te amar Eu não te quero deixar sozinha na solidão Dá-me um beijinho meu amor que sabe bem Não queres tu mais ninguém Abre-me o teu coração A esperança que nós todos desejamos E profitar das coisas que Deus nos deu Sempre assim foi Sempre assim foi É por isso que andamos A vida inteira à procura do que é seu Se for assim me espero bem te amar Eu não te quero deixar sozinha na solidão Dá-me um beijinho meu amor que sabe bem Não queres tu mais ninguém Abre-me o teu coração Se for assim me espero bem te amar Eu não te quero deixar sozinha na solidão Dá-me um beijinho meu amor que sabe bem Não queres tu mais ninguém Abre-me o teu coração 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 Ela vivia só na solidão Longe da terra onde ela nasceu Mas ela tinha um só coração Apaixonado pela casa onde viveu Mas um dia seu tão nobre amor Se foi para sempre sem dizer adeus E ela nunca mais sentiu essa dor E a seguir sua paixão morreu Ai que tristeza e a viver na solidão Sem ninguém que me ajude no caminho Que me leva ao teu coração Não posso viver Nesta mágoa sozinho perdido Procurando um simples abrigo E quebra lúl tem minie paixão E quebra lúl tem Ai que tristeza e a viver na solidão Sem ninguém que me ajude no caminho Que me leva ao teu coração Não posso viver Nesta mágoa sozinho perdido Procurando um simples abrigo E quebra lúl a minha paixão E ai que tristeza e a viver na solidão E ai que tristeza e a viver na solidão Sem ninguém que me ajude no caminho Que me leva ao teu coração Que me leva ao teu coração Não posso viver Nesta mágoa sozinho perdido Procurando um simples abrigo E quebra a lúl da minha paixão E quebra a lúl da minha paixão Boa, boa, passarinho, segue o teu caminho, tu não vais parar Boa, boa, passarinho, do Algarve ao Minho, sempre a cantar Boa, boa, passarinho, olha bem em frente, vê onde vais Boa, boa, passarinho, todas as tristezas ficam para trás Eu sou um passarinho que partiu sem destino, em frente sem olhar À procura do caminho e de muito carinho que lhe queiram dar E dizer ao mundo inteiro que as vossas portas se foram abrindo Foi para mim um mundo novo que de pouco a pouco eu fui descobrindo Boa, boa, passarinho, segue o teu caminho, tu não vais parar Boa, boa, passarinho, do Algarve ao Minho, sempre a cantar Boa, boa, passarinho, olha bem em frente, vê onde vais Boa, boa, passarinho, todas as tristezas ficam para trás Boa, boa, passarinho, segue o teu caminho, tu não vais parar Boa, boa, passarinho, do Algarve ao Minho, sempre a cantar Boa, boa, passarinho, olha bem em frente, vê onde vais Boa, boa, passarinho, todas as tristezas ficam para trás Percorrer a terra inteira e ver essa gente para agradecer Por esses lindos momentos que nós passamos sempre a conviver Deixar um abraço amigo e vos dizer que não esqueço não Boa, boa, passarinho, o Algarve ao Minho, sempre a cantar Boa, boa, passarinho, segue o teu caminho, tu não vais parar Boa, boa, passarinho, do Algarve ao Minho, sempre a cantar Boa, boa, passarinho, olha bem em frente, vê onde vais Boa, boa, passarinho, todas as tristezas ficam para trás Boa, boa, passarinho, segue o teu caminho, tu não vais parar Boa, boa, passarinho, do Algarve ao Minho, sempre a cantar Boa, boa, passarinho, olha bem em frente, vê onde vais Boa, boa, passarinho, todas as tristezas ficam para trás Boa, boa, passarinho, todas as tristezas A pena da minha gente e a dor recente de viver assim Numa terra distante, longe daquela onde eu nasci Se não fosse a pobreza minha, se não fosse a pobreza minha A tristeza da terra deixar Vontado eu teria de voltar um dia para poder ficar Foi assim, este sonho de amor Um sonho sem valor Que por mim passou Eu não acreditei no que sonhei e tinha razão Era um pesadelo daquilo que fazem mal ao coração Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Foi assim, este sonho de amor Um sonho sem valor Um sonho sem valor Um sonho sem valor Que por mim passou Eu não acreditei no que sonhei e tinha razão Era um pesadelo daquilo que fazem mal ao coração Pobre do meu pensamento Pobre do meu pensamento Que eu lamento A vida é assim Longe daqueles que amo Aqui todo ano Que esperei por mim Que o regresso vai chegar Eu não posso esperar Tenho que partir Para o pé Para o pé de todos Vós E dos meus avós É que eu quero ir Foi assim, este sonho de amor Um sonho sem valor Que por mim Que por mim passou Eu não acreditei No que sonhei E tinha razão Era um pesadelo daquilo que fazem mal ao coração Foi assim Foi assim, este sonho de amor Foi assim, este sonho de amor Um sonho sem valor Que por mim passou Eu não acreditei no que sonhei E tinha razão Era um pesadelo daquilo que fazem mal ao coração E tchau Precisa de amor eu quero ser E na minha terra eu quero viver E assim ser feliz cá ao pé dos meus Gente do meu povo, vou voltar de novo a vos dizer adeus Sou moça solteira, tu podes crer E amo-se e tanto eu quero viver Eu procuro amor em qualquer lugar Seja onde for Mesmo o fim do mundo eu tenho o que encontrar E o meu caminho eu lá vou andando Na terra e terra eu vou cantando Aquelas canções que fazem palpitar Nossos corações que dão gritores no ar Na noite todo dia eu canto para ti Esta carta de amor que eu te escrevi Na noite do luar a ver a lua cheia Este sonho de amor Este sonho de amor A luz da candela E o meu caminho eu fui É o meu caminho eu fui E o meu caminho eu fui E o meu caminho eu cá vou andando Lá de terra em terra eu vou cantando Aquelas canções que fazem palpitar Nossos corações que dão gritos no ar De noite todo dia eu canto para ti Esta carta de amor que eu te escrevi Na noite do luar a ver a lua cheia Este sonho de amor Este sonho de amor A luz da candeia e o meu caminho eu lá vou andando Lá de terra em terra eu vou cantando Aquelas canções que fazem palpitar Nossos corações que dão gritos no ar De noite todo dia eu canto para ti Esta carta de amor que eu te escrevi Na noite do luar a ver a lua cheia Este sonho de amor Este sonho de amor A luz da candeia A luz da candeia O meu destino que me traz à rua O meu destino me traz enganado Vivermos os dois na mesma loucura Não há razão que o meu sofrimento Vai continuar de mágoa Não foi um gemido mas sim um lamento Também uma falta de amor escondido Por desta razão que faz sofrer A minha bondade Eu queria mais um pouco de amor De saudade e calor E menos de maldade Não sejas assim Olha bem pra mim Não sou culpado De toda a tristeza que sou acusado Um marido maldito Homem maltratando Uma nova esperança No caminho o pico Esquecendo o amor Por ali andou Não vais contestar Um homem mal amado Perdido num sonho Por ali parado Por desta razão E faz sofrer A minha bondade Eu queria mais um pouco de amor De saudade e calor E menos de maldade Não sejas assim Olha bem pra mim Não sou culpado De toda a tristeza Que sou acusado Um marido maldito Homem maltratando Um marido maldito Um marido maldito Por desta razão E faz sofrer E faz sofrer A minha bondade Eu queria mais um pouco de amor De saudade e calor E menos de maldade Não sejas assim Não sejas assim Olha bem pra mim Não sou culpado De toda a tristeza Que sou acusado Um marido maldito Homem maltratando E mais um marido maldito Um marido maldito E mais um marido maldito E mais um marido maldito Aquele caminho certo E mais um marido maldito E mais um marido maldito Se tem Segue bem o teu caminho Procura o destino Para viver bem E mais um marido maldito A mocidade Ela se vai bem assim Não queiras ter a vaidade E aquela maldade Que se prende a ti A franqueza e o carinho Que nesta vida se tem Segue bem o teu caminho Procura o destino Para viver bem Mudei na vida E há sempre Muito é feito assim Tens que fazer a canção O teu coração Não se ilude É por mim Sérgio-te nova e bonita Para que o deseja prazer Viver-me simplicidade Cheia de vontade Eu que amo fazer Olha a tua mocidão Ela se vai bem assim Não queiras ter a vaidade E aquela maldade Que se prende a ti A franqueza e o carinho Que nesta vida se tem Segue bem o teu caminho Procura o destino Para viver bem Olha a tua mocidão Ela se vai bem assim Ela se vai bem assim Não queiras ter a vaidade E aquela maldade Que se prende a ti A franqueza e o carinho Que nesta vida se tem Segue bem o teu caminho Procura o destino Para viver bem Para viver bem Quem morra? 2-4 ali 2-4 ali 2-4 ali 3-4 ali 3-4 ali 5-4 ali Não, 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 não Mas não, não... Mas não, não, não... SomOld Home Eu vivo sempre de amor por ela, mas ela diz que não gosta de mim Sempre que posso venho à janela, ver os cabelos dela no jardim Horinhas passo a pensar naquela, tão linda flor que ali se criou Não queiras tu ser assim tão cruel, não me negues o amor que eu te dou Deixa a vaidade, moça bonita, cabelos louros, faces cor do rosa Não queiras ser-me, menina catita, deixa-te ficar assim formosa Porque a vaidade não te vai bem, não queiras trazer a cabeça ao vento Olha para mim, para mais ninguém, aprecia bem o teu talento Eu vivo sempre de amor por ela, mas ela diz que não gosta de mim Sempre que posso venho à janela, ver os cabelos dela no jardim Horinhas passo a pensar naquela, tão linda flor que ali se criou Não queiras tu ser assim tão cruel, não me negues o amor que eu te dou Música Deixa a vaidade, moça bonita, cabelos louros, faces cor do rosa Não queiras ser-me, menina catita, deixa-te ficar assim formosa Porque a vaidade não te vai bem, não queiras trazer a cabeça ao vento Olha para mim, para mais ninguém, aprecia bem o teu talento Eu vivo sempre de amor por ela, mas ela diz que não gosta de mim Sempre que posso venho à janela, ver os cabelos dela no jardim Horinhas passo a pensar naquela, tão linda flor que ali se criou Não queiras tu ser assim tão cruel, não me negues o amor que eu te dou Eu vivo sempre de amor por ela, mas ela diz que não gosta de mim Sempre que posso venho à janela, ver os cabelos dela no jardim Eu vivo sempre de amor por ela, mas ela diz que não gosta de mim A festa da minha aldeia, com ela a outra não há Mas não me saca da ideia, venham todos para cá Aos beijinhos e aos abraços, tanto amor no coração Não se desfaça aos pedaços, essa tão grande ilusão Seguir os teus passos na dança de agora Se não for capaz de pressa vou-me embora Depois da saída vamos bem jantar E logo à noitinha a festa vou voltar De mãos dadas e alivão Os namorados de hoje de agora Polices a namorar Por estes caminhos fora Rapazes e rapazes e raparigãs A festa vamos dançar Deixar-vos lá de cantigãs Vamos depois namorar Seguir os teus passos na dança de agora Se não for capaz de pressa vou-me embora Depois da saída vamos bem jantar E logo à noitinha a festa vou voltar Seguir os teus passos na dança de agora Se não for capaz de pressa vou-me embora Depois da saída vamos bem jantar E logo à noitinha a festa vou voltar Então pela noite fora Juntinhos vamos brincar E olhando lá para fora Para o que se vai passar Depois de tantas cantigas Vamos então descansar Vamos depois namorar Voltaremos novamente Para tudo recolher Seguir os teus passos na dança de agora Se não for capaz de pressa vou-me embora Depois da saída vamos bem jantar E logo à noitinha a festa vou voltar Seguir os teus passos na dança de agora Se não for capaz de pressa vou-me embora Depois da saída vamos bem jantar E logo à noitinha a festa vou voltar E logo à noitinha a festa vou-me embora